Se for essa tricolor Fala aí nação São Paulina ligada aqui no canal SPFC 100% Aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo Com as últimas notícias do Tricolor do Morumbis pra você ir de casa São Paulo negocia contrato e houve pedida surreal Galopo no Boca Juniors Jornalista argentino afirma aí que existe uma negociação Saiba o que a diretoria tricolor fala a respeito disso Reforma do Morumbi ameaçada Briga com a W Torre Vou te contar os detalhes desse vídeo Corintianos desesperados antes do majestoso de domingo Tudo isso e muito mais quanto a partir de agora Fica até o final, não serve por nada Deixa o like que vai ajudar demais o crescimento do canal Se inscreva aqui se você não for inscrito E ativa a sinarca pra receber as notificações de novos vídeos Pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbis E nem o vídeo aqui deste canal E antes de tudo, comente aqui abaixo, chupa a galinhada E falando em galinhada, a fase do rival sem cor tá horrorosa Vai brigar pra não cair, hein? A fase tá tão ruim que teve um jornalista que inventou uma fake news Para tentar motivar os jogadores do Corinthians Um jornalista do portal Central do Timão Fez essa pergunta, mentindo na cara dura do jogador do seu próprio time, né? Essa semana já tem o São Paulo Como mudar a chavinha, ganhar confiança pra pegar um adversário difícil Que até aposta que eles estão fazendo pra ver quem vai chutar a bandeirinha da Neuquímica Arena A aposta deles, deixa eles fazerem lá Isso me importa pra mim A gente vai tentar fazer o nosso melhor A gente tem feito, acredito, um bom trabalho E hoje com um jogador a menos a gente conseguiu abrir 2x0 O cara jogou uma fake news na cara do jogador aí do nosso rival E assim, sem querer nada, tá ligado? E o pior é que o jogador caiu no bait, né? Infelizmente, coitado O jornalista que passou essa desinformação, na verdade Se chama Vinícius Lúcio Do portal Central do Timão Ele é o, pô, é a mili Lacombe na versão homem e gordo ainda, inclusive, né? É de uma irresponsabilidade surreal falar aí um negócio desse, né? Soltar uma desinformação como essa na cara de um jogador profissional Assim, assim, é vergonhoso Não existe nenhuma aposta de jogador do São Paulo Pra quem vai chutar aquela bosta daquela bandeirinha lá Não existe nada disso Pior é que jogadores e torcedores do time de Itaquera Vão acreditar nisso, viu, gente? Mas a gente sabe aí que isso tudo não passa de desespero Desespero total, só isso Quando que esses caras vão aprender, né, gente? Quando que esses caras vão ser grandes? Porque atitudes como essa só mostram O quão pequeno, o quão minúsculos são esses caras, mano Impressionante Obviamente, eu sempre falo Você dá barrigada Passar uma informação, assim, às vezes é incompleta ou equivocada Isso é normal Mas esse cara, deliberadamente, passou uma fake news E ele sabe disso O pior é que ele sabe disso E os próprios torcedores do Rival Sem Cor sabem disso Só não vou falar que a guerra começou Porque o São Paulo não tá nem aí pro Corinthians nesse momento Nosso foco é o jogo contra o Inter amanhã Corinthians a gente pensa depois Bom, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol Atualizou o seu ranking Dos 507 melhores times do mundo O São Paulo subiu 5 posições em relação ao mês passado Hoje o Tricolor figura na 18ª colocação no ranking mundial, gente São Paulo tem 233 pontos nesse ranking Nos últimos dois meses o clube subiu 14 posições O líder desse ranking é o Manchester City com 401 pontos somados Os brasileiros que aparecem nesse ranking aí No top 50 do Brasil são os seguintes Em décimo aparece o Palmeiras Em décimo primeiro o Fluminense Em décimo quarto o Flamengo São Paulo em décimo oitavo Aí vem Botafogo em vigésimo segundo Vem Fortaleza em vigésimo oitavo Em trigésimo o Corinthians Rival sem cor, né Trigésimo quarto o Atlético Mineiro Trigésimo sexto o Bragantino Olha só E quadragésimo oitavo o Atlético Paranaense É um ranking que a gente não sabe pra que serve, né Mas enfim, tá aí a informação A gente tem que trazer E como eu falei O São Paulo só pensará no majestoso A partir das sextas-feiras Porque amanhã a gente encara o Internacional Fora de casa pelo Campeonato Brasileiro Às 8 horas da noite em Santa Catarina No estádio do Criciúma O São Paulo tá com 13 pontos na tabela Está em quarto colocado aí na tabela de classificação 3 a menos 3 pontos a menos do que o líder Botafogo Que venceu ontem o Fluminense, né Contudo, o São Paulo jogará ainda nessa rodada Amanhã, se vencer Chega aos mesmos 16 pontos do Botafogo Se não me engano, se o Flamengo não vencer essa rodada Aí o negócio fica melhor ainda, né Para o jogo de amanhã O São Paulo contará com as voltas de Luciano e Igor Vinícius A dupla cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo Na partida contra o Cruzeiro Na última rodada no Morumbis, tá Além da dupla Luciano e Igor Vinícius Outro que retorna é o Wellington Rato Recuperado de lesão Os três aí viajaram com a delegação Delegação essa que já não conta mais com o Rafael Convocado para a Seleção Brasileira Nem mesmo o Damian Bobadilha E Ramiz Rodrigues Já Andrei deve ser titular no gol amanhã E nos próximos jogos também O São Paulo tem três jogadores pendurados nessa partida São eles Rodrigo Nestor Alisson e Alan Franco Vamos torcer aí para que o trio não tome cartão amarelo E assim não desfalque o São Paulo Contra o rival sem cor lá em Itaquera Deixa o seu palpite aqui abaixo Nos comentários sobre o jogo de amanhã Quem vai vencer E aposte lá com a 1xbet Link no primeiro comentário fixado Clica lá Coloca o nosso cupom SPFC100% Porque com esse cupom Você vai ter 100% de bônus No seu primeiro depósito No valor de até 3 mil reais Fechou? Eu mesmo fiz a minha fézinha aqui Quero mostrar para vocês Apostei na vitória do Cuiabá contra o Cruzeiro Na vitória do Grêmio contra o Flamengo Na vitória do São Paulo contra o Internacional E no empate entre Vasco e Palmeiras Vá lá Faça sua fézinha também com a 1xbet E não se esqueça do cupom SPFC100% Fechou? E hoje de manhã no canal secundário Eu falei para vocês Sobre a pedida absurda aí De Wellington para renovar o contrato Fala lá no canal do Beis Depois você vai lá E assista com mais detalhes O contrato do Wellington se encerra no final desse ano A partir de julho Ele já pode atender um pré-contrato de graça Com qualquer clube E segundo o Gabriel Sá O cara simplesmente pediu 800 mil reais por mês de salário Mais luvas altas Para renovar o vínculo com o Tricolor Mas Por que o Wellington pediu esse valor tão alto? Parece que ele é o Afonso Davies Ele é o Roberto Carlos É o Robertson do Liverpool A gente tem o Davies aqui O Afonso Davies a gente nem sabe Temos o Roberto Carlos e a gente não sabe Temos o Júnior e a gente não sabe Simples assim Brincadeiras à parte Existe uma lógica para essa pedida tão alta Se liga no que pensam os empresários do Wellington Toda essa pedida aí é baseada na compra de Caio Paulista Que nem aconteceu Já começa por aí Compra essa que não foi acertada Como a gente viu E o São Paulo iria pagar se acertasse 18 milhões e 300 mil reais pela compra E um salário sendo pago anualmente De 7 milhões de reais para o Caio O empresário de Wellington entende que Com 5 anos de contrato O valor total aí bateria os 53 milhões de reais Logo a conta é a seguinte Olha só Que por 5 anos O Wellington com remuneração mais luvas Atinja um total anual de mais ou menos 10 a 11 milhões de reais Um total de 52 milhões de reais Por 5 anos de contrato É total direito do empresário do Wellington E do jogador pedir esse valor O que eles quiserem Faz parte do jogo Mas é total direito do São Paulo também Não aceitar essa pedida Pois é uma pedida absurda É astronômica É surreal O Wellington está pedindo para ganhar um salário Nível Lucas Moura Nível Caleri Quem ele está pensando que é Para receber um salário tão alto assim Salário esse que o Nestor não ganha Que o Pablo Maia não ganha É salário tipo É nível top Na folha salarial do clube Impressionante Aí tem gente que vai dizer Ah, mas o Alexandro Quero 800 mil reais Para jogar no São Paulo E é veterano É sério que você acha que Tem cabimento Colocar na mesma prateleira Alexandro Fez história lá no futebol europeu Na Juventus No Porto E o Wellington É sério que os dois É a mesma coisa para você Obviamente que não Enfim O que você acha dessa pedida do Wellington Comente aqui abaixo A sua opinião O São Paulo obviamente Que não vai aceitar essas condições E por isso Tenta novamente Fazer um acordo Diminuir a pedida Para tentar renovar O São Paulo quer renovar O Wellington diz que quer renovar Mas com essa pedida Não vai ter acordo E ponto final Independente se tiver acordo Ou não O Wellington vai cumprir o seu contrato Com o São Paulo De acordo com a diretoria E o São Paulo acertou No final do ano passado A parceria com a W Torre Para a reforma do Morumbi Até 2030 Ano do centenário do clube Um projeto será apresentado Em breve pela construtora E essa semana surgiu Boato sobre três assuntos Em relação a essa parceria Primeiro É o gramado sintético No Morumbi Seria um motivo De uma suposta briga Entre W Torre E o clube A W Torre Teria pedido também O segundo assunto A W Torre teria pedido Um adiamento de projetos E eles não estariam andando E para finalizar Teria um certo risco Da obra não acontecer E o acordo ser desfeito Entre o clube E a empresa Vamos esclarecer tudo Para não deixar Nada de dúvida Para vocês E vamos trazer aqui A realidade Primeiro Que nunca houve conversa Sobre adiamento Rapaziada A gente pôde apurar Com mais detalhes Não teve essa conversa Segundo Que nunca foi debatido A possibilidade De utilizar Grama sintética No Morumbi O São Paulo Descarta completamente Usar Grama sintética No estádio E a W Torre Sabe muito bem disso Outro Os projetos Andam super bem Não há nada De rusgas Nada de brigas Ou risco De desfazer o acordo Está tudo caminhando Muito bem A reforma do Morumbi Deve acontecer Vai ser espetacular Em breve A W Torre Vai apresentar o projeto Para o pessoal Do clube E tudo mais E provavelmente Esse projeto Vai ser sim Mostrado a torcida Com toda certeza Teremos a retirada Da pista de atletismo Mais capacidade Para mais pessoas E talvez a cobertura Também A janela de transferências Abre no dia 10 Do mês que vem E fecha No dia 2 De setembro É a janela Mais movimentada Principalmente Na Europa Os clubes Na América do Sul Se movimentarão Em busca de reforços Mas também Tem a possibilidade De vender Esses clubes Gostam de vender Essa janela Para fazer caixa Se organizar financeiramente E o São Paulo Não é diferente disso Mas De acordo com o que apurou O Daniel Perrone O São Paulo Não vai vender ninguém Pelo menos não pretende Vender ninguém Nessa janela Existe uma explicação Plausível Para a tal decisão Na diretoria tricolor A gestão enxerga Que as premiações Dos campeonatos E bilheteria Vem aumentando Isso é um fato E hoje É a maior receita Não dependendo Apenas de direito De transmissão E patrocinadores Mas sim De resultados esportivos Que geram lucro Direto com prêmios E indireto Com sócio-torcedor E bilheteria Por isso São Paulo Tem em seus planos Não vender ninguém Nessa janela A não ser que chegue Uma proposta irrecusável Por alguém Aí é outra história Além de uma proposta Por Ramos Rodrigues Que está fora dos planos De Luiz Ubeldia De resto O São Paulo Vai fazer igual Fez na temporada passada Vai vender apenas No final do ano Numa janela Que é considerada Mais fria Mesmo assim O São Paulo conseguiu Vender por exemplo O Beraldo E assim Fazendo desse jeito Não prejudica A manutenção Do elenco No ano passado O São Paulo Fez isso com o Beraldo Conseguiu vender E vender muito bem E além disso Conquistou a Copa do Brasil O que aconteceu antes Inclusive E é aquilo Um elenco forte Gera mais receita Gera mais valores Valores são maiores E além de briga Por títulos O São Paulo O São Paulo O São Paulo deve receber Muita grana Na próxima janela De transferências Não com venda De jogadores Propriamente Mas sim Com jogadores Que o São Paulo Tem direitos econômicos Ou personagens Pelo mecanismo Solidário da FIFA Que estão lá fora Por exemplo O Morato O Casemiro O Antony David Neres Gabriel Sari Por aí vai Então são jogadores Que são pretendidos Na próxima janela Que devem mudar de áreas E assim Render grana Aos cofres Do Tricolor Grana essa Que pode superar Por exemplo Uma venda De um jogador Que poderia sair No janela Do meio do ano Daqui Tá ligado Então Tem aí Essa possibilidade Também deve acontecer E falando em venda Surgiu uma informação Sobre isso Juliano Galopo É a bola da vez Lá na Argentina Viu Segundo o jornalista Luiz Fregosi O Boca Juniors Vai tentar a contratação De Juliano Galopo E mais O Boca Juniors Quer fechar a contratação Nas próximas horas De acordo com o jornalista No caso Seria para a próxima janela Que abre No dia 10 de julho Os argentinos Já demonstraram Interesse no Galopo No começo do ano Mas nenhuma proposta Tinha sido feita Até então Segundo o São Paulo Não foi feito Nenhum contato Com o Boca Juniors Pela venda Do Galopo Podemos dizer que Se não chegar Na proposta irrecusável O Galopo não sairá Como eu falei anteriormente Até o momento Nada foi formalizado Ao São Paulo Por Galopo Tanto que o Boca Juniors Está também negociando A contratação do Fausto Vera Do rival sem cor Por exemplo A informação É que eles estão oferecendo 2 milhões De dólares Para contratar O Fausto Vera Pô Oferecer isso Para o Galopo Está de brincadeira Né gente Pelo que eu recebi O Galopo Só sai do São Paulo Mediante o pagamento Da multa restisória Vale lembrar Que o Boca Juniors Também estava interessado Está de olho No Ramiz Rodrigues É o grande sonho De Juan Román Riquelme Mas também não chegou A próxima janela Deve ser bem quente Mas o São Paulo Vai recusar Uma penca de proposta Porque se não chegar Propostas irrecusáveis O São Paulo Não vai vender Ninguém Já era Essa é a informação Que fica Bom Então por hoje É só Galopo Fica Por enquanto Se não chegar Uma proposta Recusável Se ninguém pagar A multa Galopo Fica E é isso Obrigado por ficar Comigo até aqui Se gostou Deixa o like Se inscreva aqui No canal Se não for inscrito Clica aqui E assista Onde eu falo Sobre o Arthur Que está sim Na mira do São Paulo E a pedida surreal De Wellington Também além Do Neto Passando desinformação Clica aqui E assista Tamo junto Forte abraço Fui